Ariely, vem assim embora pro cantinho. Você não era assim, não. Oi, gente. Passa aqui para dizer que a live é às quatro e meia. Vem assistir pra descobrir se é pincinho ou pincinha, o filho da galinha. Ô, menina, é um bebê. Tu quer pincar ou pincar ou pincar ou rar dessa liberdade desse povo? Deixa tua liberdade, né? Ô, Simar, eu sou macio, menino. Tu é galinha, hein? Eu não era, Má, como é desse. Mas o menino, o menino não é, não. Você é sozinha. Ô, Má, desaparece da minha frente em 3, 2, 1. Tu tá aí de azul, tô de rosa, Má. Eita! Ai, tá aqui, acabou de bugar minha mente. Bugar, eu tenho certeza que é menino. E tu, Mí? Eu tô muito com a qualidade do teu lado, eu não sei de nada. Não me dê essa liberdade, não, que eu meto lá, Mão. Oi? Ai, ô, gente. Que foi isso? Ei, Mirela? Nossa, tu é minha mãe, mamãe, minha mãe não é minha irmã. Ou você me respeita quando esse menino nasceu, eu não vou ouvir no resguarde, não. Não vem achar que você tá gravando, você pode se dominar e falar alto comigo, não. Ô, Má, eu não tenho a mesma idade, mamãe não é minha mãe, não. Desde pequena que eu nasci, o primeiro fui eu, então você me dê respeito, viu? Mí, vai mí, vai mí, segura o menino, vê se vai mí, vai mí. Vai, abre aí, abre aí. Abre aí, eu sou o meu. Vai fazer a maquiagem? Quem vai é tu. Eu vou assim, é o jeito que eu nasci, vem o mundo. Olha como eu vou linda. Aí tu acha que eu não vou fazer a maquiagem, não. Ah, que tabaqui você é esse, a menina tabacada? Fala com isso, rapaz. O chá foi ontem. Oi? Tá fazendo o quê? Tô tomando um cafezinho. Ah, eu tô esperando o rapaz da televisão chegar, pra eu tomar um banho pra ele. Rapaz, que bicha tabacada. Calmei, gente. Me acalmei, porque essa criança depende de mim. Eu não posso estar muito agitada, porque eu sou uma pessoa agitada, né, gente? Sou uma pessoa ansiosa, devosa, adrenalizada. Ai, boca tudo mordida. Mordi, mastiguei o rabo todinho. Mas hoje eu descubro que eu carrego em meu ventre. E nunca mais, gente, eu faço um negócio de charremelação. O balabal. O mara passando mal, o vídeo aventura, meu irmão, que menina chata. Gente, você emociona? Bota aqui assim, pra ver o que o mar chorou. Ai, gente, eu tô nervosa. Olha aí, deixa eu ver. Família, dá licença. Coisa linda, mas tu chora bonito, o mar. Com a senhora, pior. Viu? Vamos. Mas assim, tudo é da emoção, a gente corre pelos olhos. Ela é brava, mas ao mesmo tempo, ela é uma açúcar derretindo. Mar, eu te amo. Olha, gente, você tá bacuda, menina. Nenhum momento de emoção, tu sabe? Você é séria. Tô ficando bem gostosa. Esse menininho aqui é meu. Esse menininho é meu de manhã. Manhã mesmo. Gente, cheguei aqui em Silene. Olha que coisa linda que ela montou. Aí ela colocou o feijãozinho, ó. Menino ou menina? E hoje acaba essa dúvida. Gente, tô aqui, minha gente, Silene. Gabi ali se organizando, né, Gabi? É, eu dando spoiler de todo mundo. Triondas. Bem sereia. Ó, minha boca. Minha boca, eu tô mordida, nervosa. Fazendo meus calmos. Minha calma. Silene, não consigo, eu tô nervosa. Ô, Marielle. Foi tu? Tem o quê? Isso aqui é dentro de sapato. Um bananado incrível, me bem. Olha. Você tá linda. Quer mais uma? Não. Calma, calma, eu vou amontar. Cuidado pro teu lacinho não sair, Vicinho. Vou amontar, vou amontar. Eita, vai, vou amontar agora, peraí. Calma. Vai, 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 vai Tchau, tchau.